Capa 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 o cachorro mordeu a bunda do idiota? Ai! O que é isso, Masuque? Trouxe Jorge que merda, um trabalhador não pode ter um pouco de privacidade em seu banheiro? Que seu banheiro o que? Aqui é o banheiro da minha casa. Que porra é essa? Você trouxe a minha televisão para o banheiro? Eu estou a meia hora tentando descobrir quem roubou a minha televisão. Ter, Jorge, é que as pessoas só vivem me enchendo o saco, então decidi ver televisão em outro lugar. E por que não foi ver na sala? Eu não ia me incomodar com isso. Você não ia se incomodar, mas a sua namorada cabeça oca ia me encher o saco. Já chega Trouxe, leve a minha televisão de volta para a sala imediatamente. Porra Jorge, deu um maior trabalhão para eu trazer a televisão aqui para cima. E eu com isso Trouxe? Minha televisão tem que ficar na sala, não no banheiro. Está bem Jorge, que bosta. E eu achando que aqui eu poderia assistir TV sossegado. Trouxe, para onde você vai? A escada não é para esse lado. Não vou descer a televisão pela escada, vou descer ela pela janela, que vai cansar muito menos. Ô Trouxe, você não pode descer a televisão pela janela. Quem te disse que não? Você vai ver só Jorge. Viu só Jorge? Consegui. E você dizendo que eu não ia conseguir descer a TV pela janela, você se esqueceu de que eu sou o poderoso troll, não é mesmo? E você esqueceu de que estamos no segundo andar e jogar a televisão pela janela e espatifar ela todinha no chão. Até porra. É mesmo. Que se foda. Vou assistir TV na casa da Ruzi e... Até mais Jorge. Ruzi, 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 R